Galerinha, vocês me pediram muito pra fazer o Hoosier Family do Sol, Galeu, só que não tem na nossa versão de Pixelmon, galera, pra fazer o Hoosier Family. Então eu vou fazer no Pokécube pra vocês os Pokémons que não tem lá no Pixelmon, belezinha? Então, meu, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí, papai. Eu duvido que eles deixam o like antes de eu evoluir. E antes de eu bater na pedrinha. Então vamos lá, galerinha, quando eu contar todas as vezes deixa um like. 3, 2, 1 e... Evolui! E agora, galerinha, eu duvido que vocês comentem que sou o Galil agora, quando eu evoluir pra sou o Galil. Então vamos lá, 3, 2, 1 e... Evolui! Agora eu vou bater. Ah, não. Então, galerinha, comenta aqui embaixo qual Pokémon você quer que eu faça. Pode ser Ultra Beast, Alonala, qualquer um aqui no Pokécube, porque tem vários, belezinha? Então agora, fiquem com o vídeo que tá muito legal. Coloca a chincão aí! O que que você está fazendo aqui, filho? Eu tô brincando que eu sou um carrinho. Você não é um carro. Você é um dos Pokémons mais importantes de todos. Não, eu ainda não sou, porque eu não sou o Song Galil e nem Lunala ainda. Errou? Pera, é que você é muito pequenininho. Vem cá. Ah, errei. Errou. É sério que você tá querendo fazer isso? Uhum. Não é legal essas coisas, sabia? Claro que é. Papai, qual que é a sua importância nessa ilha de Mili-Mili? Eu faço equilíbrio. Eu sou uma Ultra Beast e Baca Lendária. Já sei, então, você faz equilíbrio? Você, tipo, fica naquela corda bamba no circo? Não! Eu estabeleço o equilíbrio da luz e do dia. Quer dizer, da noite e do dia. Entendeu? Não, mas isso é muito fácil. É fácil, é? É só apagar a luz. Não, é assim, ó. Esse é seu poder verdadeiro, papai? Não, é só esse, não. Qual outro você tem? Tá preparado? Tô. Eu tenho habilidades, bom, minha espécie geralmente é só ferro e psíquico, né? Uhum. Mas eu consigo usar algumas habilidades que parecem outras. Por exemplo, eu posso te congelar com meu poder psíquico. Ah, não, 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 não vai. Não vai, não vai. Você vai e volta. Cadê, cadê? Não vai, não vai me achar, tô escondidinho. Ah, não. Poder psíquico. Ah, não, 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 não. Você volta aqui. Não, foge, 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 foge. Cadê? Vou me esconder nos humanos. Já sei como chamar a atenção dele. Ah, vou criar um novo pokémon. Ai, que pokémon, que pokémon. E esse, que bonito esse pokémon. Esse aqui vai se chamar Ogromon. Não, Ogromon não, parece muito... Olha, gostou dele? Ah, não, ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Você é fascinado por isso, não é? Ah, mas que legal, mas eu tô com medo dele. Tá com medo dele? Quer que eu destrua ele? Quero. Ih, não consegue. Não, não consigo, é? Não consegue. Eu acho que ele é o novo Sol Galil, papai. Não, não pega aquilo ali. Não, não pega. Não. Não, 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 não. Ai, ui. Que que é isso? Não. Isso é muito bom. Ah, não. Senão, usa poder em mim. Por que eu fiquei menor se eu evoluir? É, agora você tá mais pesado. Não tem como eu te pegar na mão. Como assim pesado? Eu sou tão pequenininho. Você tem uma tonelada. Tenho? Aham. Como assim? Você tem uma tonelada. Como? Porque você tem a massa de uma nebulosa em você. Ah, eu comi um mech nebuloso? Bem de... Ó, vem perto de mim. Ah. Bem devagarzinho. Você vai encostar no chão, entendeu? Tá bom. Ia. O que? Tô pulhando. Pulha, 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 pulha. É, não aconteceu nada. Não parece ser tão pesado como eu pensei. Ah, eu acho que você tá ficando enganado. Eu tô ficando enganado? Eu acho que sim. Olha que eu consegui. O que? Não, não, não. Não faz isso de mim, não, 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 não. Ah, isso não é legal. Claro que é. Ai, 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 ai. Isso dói. 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 Por que que não tá funcionando isso? Eu acho que você não tá conseguindo mais usar seus poderes não, papai. Eu acho que... Faz de novo. Gostou? Esse é seu poder verdadeiro. É um dos meus poderes verdadeiros. Ai, que legal, papai. Só por isso eu quero virar uma Lunala agora. O que? Por que? Porque Lunala deve ser mais legal. Um som galinho é muito melhor. Quem disse? Eu disse. Ah, você é meio suspeito pra falar, não é não? Olha. Gostou? Gostei, mas acho que os poderes da Lunala devem ser mais legal. Ah, é? Então eu quero ver a Lunala fazer isso aqui, ó. Droga, não era pra fazer isso. Isso, agora sim, ó. Ah, o que que você tá fazendo? Gostou? Gostei. Ah, pera. Ainda quero ser Lunala. Ah, é? É. Cadê você? Atrás de você. Eu não gosto que eu te vejo direito. Você é muito miudinho. Eu tô atrás de você. Você não tá vendo ainda? Pera, deixa eu colocar meus olhinhos de japonês. Pera, pera, pera. Ah, não. Ah, não. Ai, ai, ai. Ah, não. 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 Gostei. Também tenho. Não é legal isso. Ah. A gente não sabe onde eu tô ainda. Sim, você está aqui. Tô, cara, que eu tô aí. Achei, é aqui. Ah, é? Eu controlo o metal. Ninguém liga. Como você faz isso? Eu controlo o metal, é. Você consegue arremessar isso? Não. Eu só fiquei cortando. Dá pra fazer um churrasco, então. Não dá. Você corta umas picanhas. Não tem nenhuma McTank. Não, papai. Isso é errado. O quê? Isso é errado. Como é que você... Deixa quieto. Eu não vou contar como é que eles fazem hambúrguer. Aê! Uh, uh, uh. É ele, ele. É ele, ele. Sou galil, ele. Eu sou galil. Eu sou galil. Vai andando pra tu ver como é que é. Isso não é engraçado. Você não sabe andar direito ainda, né? Claro que não, gente É assim que anda, ó Boa, vela Olha, vem pra nós, tá vendo? Agora, ó, vai 3, 2, 1 e vamos andar Ah, papai Pelo menos eu soube voar É, sabemos voar Ai, ai Mas, e agora que eu sou um Sol Galil Com quem que Tipo assim, o que eu vou fazer? Bom, você pode equilibrar as coisas Ah, tá bom, deixa eu Equilibrar então Isso, agora você tá equilibrado, só tem o Sol Galil Ah, não Bom trabalho, filho Ah, não Bom trabalho Bom trabalho, é Você nem vem falar com os outros pokémons É, tem uns treinadores aqui Vou fazer um bom trabalho aqui O que? Luta com os pokémons deles Tá bom, vou lutar Ah, não Eu acho que eu não sei controlar meu poder, não Olha lá, olha lá Ele vai jogar o pokémon Eu jogo o pokémon contra você Vai aqui perto Aí, olha ali, olha ali, olha ali Jigglypuff Eu vou ganhar Cadê? Vem Jigglypuff Você derrotou a Jigglypuff Vai lá perto dela Ela vai te jogar Ah, ela tá aí ainda Ai Ai Eu não tô perdendo pra uma Jigglypuff, né? Você é o Sol Galil que perde pra Jigglypuff Não acredito Cadê ela? Ai Ai Eu não tô te ajudando, tá? Ai Ai Vem aqui Pera, deixa eu te ajudar Ah, soco místico Você fez eu destruir o meu filho Eu vou embora, papai Não quero mais brincar disso, não Ah, então vai cuidar das outras ilhas, vai Ah, já sei pra onde eu vou Onde? Vou pra Kalos também Vai pra Islas Caimãs Não